Olá, seja bem-vindo ao EXP Resolve. Estamos em linguagem, sou Cláudia Fumi e vou acompanhar você nessa questão. Nós temos aqui um comando que está dividido. A primeira frase é uma orientação e depois dessa orientação a gente vai fazer aqui a observação do que ele quer filtrar. Segundo o texto, o chat proporciona ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de interação. Então, eu estou falando sobre o chat. Ele tem aí diálogo. A gente sabe que o chat proporciona diálogo. O diálogo é instantâneo. Ele tem uma linguagem específica e há um ambiente interativo que tem protocolos diferenciados de interação. Como assim protocolos diferenciados de interação? É diferente de uma carta, diferente de um bilhete num papelzinho. O chat, nessa perspectiva, quer dizer, com essas características aqui, cria uma nova forma de comunicação. Então, por que é uma nova forma de comunicação? A gente vai checar aqui no texto a orientação dele. Não é com a nossa opinião que a gente vai responder. Então, nós vamos colocar o seguinte. O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer conversa. Isso aqui não responde ao que eu quero. Essa conversa acontece em tempo real, é uma característica dela. E, para isso, é necessário que duas ou mais pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação sincrona. São muitos os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet. Basta escolher a sala que desejar entrar. Então, é preciso escolher uma sala, identificar-se e iniciar a conversa. Geralmente, as salas são divididas por assuntos. É uma característica, como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, é necessário escolher um NIC, uma espécie de apelido que identificará o participante durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, então, há a possibilidade de se restringir, mas não existe nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando, facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos inadequados para sua faixa etária. Bom, aqui eu tenho. Ela é uma forma nova. Então, por que ela é uma forma nova? Possivelmente, aqui eu vou encontrar coisas que são formas velhas. É isso que a gente vai olhar. Ela é uma forma nova porque disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas pré-selecionadas por meio de um sistema de busca monitorado, monitorado e atualizado por autoridades no assunto. Opa, isso aqui não está no texto. Letra A pode ser descartada. É uma forma nova porque limita a quantidade de participantes conectados na sala de bate-papo a fim de garantir a qualidade. Está dito lá que vai garantir a qualidade e eficiência dos diálogos? Não. Então, a letra B também está cortada. Letra C é uma nova forma porque garante a gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça aberto, independente da disposição de cada participante? Independente da disposição de cada participante, não. Eles têm que estar conectados. Então, a letra C está errada. Possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real? Sim, porque a gente vai colocar lá um nick, ou seja, um apelido, dos indivíduos que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. Letra E, seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária? Não. Ele está dizendo que há, inclusive, um perigo aí. Então, a gente confirma a letra D. É uma questão só de checagem da informação no texto. E fica bem tranquilo. A gente sabe que é fácil resolver. Nós estamos no EXP Resolve. E eu espero você no próximo vídeo.